Bem pessoal, é sempre bom, sempre importante quando a gente vem aqui apresentar um jogador para o Fortaleza, mas no caso não é simplesmente um jogador, é o Edinho, é o Edinho que faz parte da nossa história, nasceu para o futebol aqui no clube, desde as categorias de base, Copa São Paulo, foi para o elenco profissional e naquela época eu estava ali na arquibancada vibrando por ele, torcendo por ele e o Edinho que entre algumas vindas e vindas, eu posso dizer com certa alegria que participei dos retornos dele ao Fortaleza, quando ele veio em 2018, a gente já na presidência, trouxe ele para aquela campanha de 2018, no ano do centenário, ele saiu durante a temporada, depois de deixar uma boa contribuição, foi para o Atlético Mineiro, trouxemos o Edinho de volta em 2019, para aquele ano histórico de Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, melhor campanha de um clube cearense na Série A, o Edinho foi um protagonista naquele ano, principalmente no título cearense com gols decisivos, mas foi muito importante também na Copa do Nordeste, com assistência e no Campeonato Brasileiro, gols importantes, e acima de tudo um jogador de muita entrega, de muita fibra, de muito profissionalismo, de muita raça, velocidade, coragem para fazer gol, e agora a gente traz o Edinho em definitivo, o Edinho foi comprado pelo Fortaleza e tem contrato até dezembro de 2024, então a gente vai ter tudo isso aí à nossa disposição por muito tempo, um atleta extremamente identificado com o clube, tricolor, e mesmo quando não esteve no Fortaleza, quando estava fora, a gente se comunicava, ele falava com todo mundo aqui, com jogadores, com funcionários, e sempre mandando força, energia positiva, vibrando com as vitórias, dando aquela força quando precisava, então um cara muito identificado, e a gente fica muito feliz de verdade de ter o Edinho de volta no nosso clube por vários anos, e tenho certeza que ele vai honrar cada vez mais a camisa, e vai continuar escrevendo uma linda história do Fortaleza, que seja, se Deus quiser, com gols, com títulos, com conquistas, com muitas coisas bacanas para a gente lembrar no futuro. Edinho, boa tarde, muito bem-vindo de novo ao Fortaleza. A gente começa a sua apresentação com a pergunta do Everaldo Baiman, da Rádio Cidade. Edinho, todas as vezes que você vestiu a camisa do clube, você teve boas atuações e boas passagens. Isso mostra que você tem um carisma por esse clube. Espera mais uma vez repetir os bons momentos no tricolor e marcar gols para ajudar o time nessa boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil? Sim, com certeza, né? Todas as vezes que eu passei aqui eu me entreguei, deu o meu melhor. Sabemos da dificuldade que tem no dia a dia, mas a gente trabalha para isso, né? Para dar alegria ao torcedor, né? E voltando novamente, espero dar muitas assistências, base e gols, ajudar meus companheiros a conseguir as vitórias. E estou muito feliz por mais oportunidade de estar de volta. Tenho certeza que vai ser de muitas alegrias aí. A próxima pergunta é do Sérgio Moura, do Portal Debate Tricolor. Edinho, deve ser emocionante para você retornar ao PSI, local que lhe revelou para o futebol mundial. Qual a lembrança que você tem dos seus mentores, Jair Bala e Jurandir Branco? E a contribuição deles no início da sua vitoriosa carreira? Eu hoje falo para todo mundo, se não fosse o Jair Bala, um grande amigo meu, era muito difícil ser jogador de futebol, né? Ele foi um cara que me deu total apoio, a gente viveu muitas coisas, ia me deixar de treino de bicicleta, andamos juntos a pé para ir para treino, então ele foi um cara que foi o principal para eu ser jogador de futebol, né? Então eu devo o meu trabalho a ele. É um cara que me ajudou muito, tenho uma gratidão enorme. E a lembrança do Jurandir, a gente sempre quando ia treinar, ele sempre estava lá embaixo de uma mangueira, lá na serrinha, sentado lá no anel, né? Então, boas lembranças, tenho um dele, é um cara que me ajudou muito aqui. Me lembro, eu não tinha uma chuteira para treinar, foi ele que me deu uma chuteira da puma, eu me lembro até hoje. Ela tinha um cadastro na lateral, então tenho grandes lembranças. Eles foram duas pessoas que me ajudaram muito no começo, então sou grato a eles por tudo. A próxima pergunta é do Eduardo Trovão, do Futeboliz. Edinho, você retorna, o time vence, você faz aniversário no dia seguinte. Que retorno, hein? Que retorno, né? E foi dia dos pais também, né? Eu sou pai, fiz aniversário e com uma vitória muito incrível. E uma semana de classificação também na Copa do Brasil, então foi uma semana incrível. Ainda não tive tempo para estrear, mas eu creio que já já vai acontecer. Espero dar o meu melhor, então estou muito feliz pelo crescimento do clube nessa temporada. Então a gente só tem a ganhar com isso. O Edmilson Barbosa, da Rede Multis, ele pergunta o seguinte. Edinho, você já conhecia o trabalho do Juan Pablo Voivoda? Na verdade, eu vi só pela televisão mesmo. Eu sou um torcedor, então eu assisti a muitos jogos. Vi um time com ganho de vencer. Um time que quer ganhar a todo instante. Então, chegando agora, há pouco tempo. Estamos me conhecendo aos poucos. Então, eu tenho certeza que eu só tenho a ganhar com isso no meu crescimento no futebol. Para a gente finalizar, Edinho, a gente recebeu a pergunta do Lindenberg Barbosa. Ele é torcedor online e enviou sua pergunta pelo aplicativo oficial do clube. Levando em conta, Edinho, a sua última passagem pelo Fortaleza, o que você pode destacar que mudou daquela época para hoje em dia? Principalmente a estrutura. Eu saí, então aconteceu muita coisa nesse período de um ano, um ano e meio. Então, eu vi hoje como mudou a parte. Eu que comecei aqui desde o começo, vi muitas coisas aqui. Então, ver o crescimento do clube hoje, a gente só fica muito feliz por isso. Então, um dos principais é a estrutura, que mudou bastante. É isso, Edinho. Muito obrigado. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado.